Olha só, Jay Faísca né Aumenta aí, aumenta, deixa no último volume Que a partir de agora é tudo com ele, pô O seu novinho predileto Ele virou DJ Ela tá bolada comigo, pô Desculpa amor, eu quebrei tua confiança e vou quebrar a cama dela Não quer voltar, vou comer sua colega Não quer voltar, vou comer sua colega Não quer voltar, hoje eu vou dormir com ela Isso não é amizade, isso é putaria Isso não é amizade, isso é putaria Ela sai contigo de noite e me dá chota de dia Isso não é amizade, isso é putaria Isso não é amizade, isso é putaria Ela sai contigo a noite e me dá chota de dia Ela sai contigo a noite e me dá chota de dia Ela é minha amiga, fechamento Só talvez ela me dá Ela é minha amiga, fechamento Só talvez ela me dá Amizade colorida, não deixa o corre parar Amizade colorida, não deixa o corre parar Joga essa tchaga, essa tchaga por cima de mim Joga essa tchaga por cima de mim Joga essa tchaga por cima de mim Toma pica a noite toda e no final dorme com minha dúzia Desculpa se eu tô te iludindo com a mesma cantada do ano passado Desculpa se eu tô te iludindo com a mesma cantada do ano passado Tá gostosa, hein? Se quiser eu te dou um trato Tá gostosa, hein? Se quiser eu te dou um trato Tá gostosa, hein? Se quiser eu te dou um trato Tá gostosa, hein?